Filha de Kelly Key, Suzana Freitas, surge só de maiô em passeio na Itália e agita o web. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades. Logo após a vinheta! A jovem Suzana Freitas, que é filha de Kelly Key, latino, aproveitou o dia ensolarado em Capri, na Itália, para renovar o bronzeado. A gata mostrou uma foto do seu passeio ao ar livre em uma praia da região e ostentou sua beleza impecável. Na foto, ela surgiu durante um banho de mar enquanto usava apenas o maiô preto. Ela ainda deixou à mostra o seu braço repleto de tatuagens e foi muito elogiada pelos fãs. Gatíssima! Afirmou um seguidor. Maravilhosa sempre! Declarou o outro. Muito linda! Escreveu mais um. O que vocês acharam da foto postada por Suzana Freitas e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!